Música Ora me subi beat, me deixa transformar mané em Megatron Ninguém agora atrope pra pintar bomb, não quer em ma lap e eu me aqui dá on Challenge do rap permanece na moda, sai ali busca a planca, f**k com o pokémon Buscando um cambio eu nem go going on, nem concept nem de improjek nada bem E durgou com o membro e não me dá holding on Pantos que dá bem que feras na majos, mané ainda tem que dos caramalcos Me diz um milhão para maldos Me que mira um milhão, maneira Roby Santos Pensei mim por rap só, me deriva mais com Se me que vir um bocator, chega leu, me deriva mais com Hey, se é, se é, saca carinho maior, let's get it Vá três de mês, turbida, vira víctima Minha hora, me liquidar, a parra, me da pequena Segui blast para largo, porque me de na flor limpio A me da seguir vai, a me da etipica E que não dá o ar com nada, quer da batir palavra Sacando-me mescara, velocidade, ting Aldair, anda parar, meu pulmão, anda geta, geta Com a minha mamá, hey Aldair, tem grab do problema, ting Saga track na ofro, achta surpresa, ting Seri riba, botei feita novela, ting Com a minha feia, bada, tem bodega, diz Que vi mim, essa letra, um da drake, tinga, kick Com a minha tim, riba, me chão, nossa chaste, dream Rap da e hobby, fok, e fé, me fanatic Pero na memória, isso não é conta, birra, fiz RAAA Bá, querê, mabai caba na nada Bumeste, saco, minta, saca, caca A do track da uns, saca, mané, bala, bala Wow Tu rende riba na mescosa A minota, mané bom, minoketa, mescosa Original de coração, nigga, let's go Preguei os dois, bono a espera, rap na ma os Minuta temblada, de fogo estriba, outro cop Pensei, mi venda, letra amas a dia Pero ma bein back, facende hit Rap de cor, salva, vira fizz Diripiede, duré, nega, pif Orajos, passa de street, boca, sume, facebook, pili, piz Pensei, bebe, gen, ma queda, riba, fousi, ti Seri, connosi, cu, hal, da, ir Na, kere, mita, arabi Vem, que sing, mané, ala, din Fa, ma, ponen, ang, halabi Flote, sinta, mas, pus, abii Tenen, angri, ba, afstand, mi, gie Pensei, me da slack Me da dunha, tep, na yung, iba, hash Que cue, bari, fa, cancina, mara, cash Me da, pa, denta, sta, pa, lot, mi, stax Minuta, fineste, riba, crampo, yung, cash Prefera, comparti, knowledge, en stat, pa, sorriba, internet Dien, con, yo, cast, no pone, captions, tur Quier, sabota, ang, bitch Barra, con nota, capa, a mi, tim, barra, padilla Si, bo, dar, riba, beef, mi, da, saca, padilla A mi, teré, patiche, que me, escucha, icinha Maturado, siente, las, na, pambria Paso pa, pie, mento, ta, mi, cacinha A mi, con, word, the book, da, famiha Plag, palabra, sin, da, stampia La, mi, va, fria Fuck hype, desmay, te, buen, de lo, no, vida O, pensa, cu, iti, muri, a mi, queda, undi, nang Pa, mata, tiempo, rally, eno, ta, llena, mi, saco, nang No, chase, fey, mando, queda, basi You, da, famiha, ora, bo, trae, papir Que, na, droga, es, bango, no, estabil Aprecia, po, so, bonsate, que, tia, nantin, gone